Em 74, foi descoberto um esqueleto de 3 milhões e meio de anos atrás, época que provavelmente o São Paulo era campeão ainda, ou saudades, receberam o nome de Lucy. Apesar de tantos outros importantes hominídeos terem sido descobertos, Lucy tem um lugar especial nas nossas imaginações, ela resplandece o código primitivo. Pessoal, tem vários hominídeos que eles acharam os ossos, o esqueleto, né? Por que que essa em especial ficou tão famosa? Porque ela uniu esses sete elementos que vão ser explicados para você durante esse livro, tá? Então, ela, para quem conhece essas histórias, ela é a primeira que vem à mente, né? Todo CEO, empresário, gerente de produtos sensato quer que o seu consumidor sinta conexão, entusiasmo pelos seus produtos, né? Todo mundo quer. Mas qual que é a cola mágica? Como que faz isso? Realmente ser igual a Nike é, quando você pensa em tênis de corrida e tal? Igual a Apple é, quando você pensa em eletrônicos, computador, celular, fone de ouvido? Já ia falar AirPod, tá vendo? Google, etc., né? O que que eles usam, né? Muitos produtos com grandes inovações, localizações perfeitas, experiência ao cliente perfeito, até mesmo com a publicidade inovadora, não chegam nem aos pés de outras marcas. Por quê? O que que acontece? Por que que tem esse grande diferencial? Por que que esse branding aqui é tão forte que os outros não conseguem nem chegar perto, né? E aí ele cita um exemplo que eu adoro aqui. O Seattle's Best Coffee, ele fala que esse café aí é maravilhoso, né? Não parece gerar a mesma atração nos consumidores que a Starbucks. Você já viu as pessoas postando Seattle's Best Coffee quando estão lá em Seattle? Entendeu? Então vamos lá. Por que que alguns produtos significam alguma coisa pra nós? Presta atenção nessa palavra. Por que que alguns produtos são realmente desejados, têm um significado pra nós, enquanto outros são atributos físicos? Ah, é um tênis com furinho, duas molas, etc. Opa, é um Nike, just do it, faça. Todas as propagandas envolvem emoção, liberdade, né? Com os mesmos atributos não tem o mesmo significado. Enquanto a maioria das empresas tenta comunicar uma única mensagem de branding para o seu público, existem sete que devem ser entregues. E aí quando você conecta essas sete, as chances de que grude no cérebro do seu cliente é muito maior, tá? Te amo, Brazão. Eu tenho namorada, Paulo. Primal branding é um conjunto de sete recursos, elementos que ajudam a tornar tangível. Branding é muito intangível. Tem excelentes profissionais de branding, eles nunca vão ser substituídos. Mas isso aqui tangibilizou e democratizou. Vou repetir mais uma vez pra você fixar. Isso aqui qualquer um consegue agora sentar a bunda na cadeira e melhorar um pouco da comunicação da sua marca. Pensar, por exemplo, na história de origem e torná-la mais atrativa. Dar detalhes ali pra ela ficar op, né? Pra tornar ela interessante, por exemplo, né? Então, ó, quais são esses sete elementos? Aqui, galera, é o momento que eu vou passar por alto neles. E aí tudo vai ficar muito claro porque eu vou entrar em um por um com exemplos, com profundidade, tá? Vocês vão ver que isso aqui faz muito, mas muito sentido. Se controla, Paulo. Número um, a história de origem. Como que aquilo ali surgiu? Como que a Apple surgiu, né? Vários de vocês sabem a história por trás ali com o Steve Jobs, a origem ali, né? E é engraçado você pensar, pessoal, por quê? Você vai perceber que esse sistema de Primal Branding, ele tem o líder, ele tem as palavras sagradas, que são o jargão. Quando você pensa na nossa área, tipo assim, você pensa gestão de tráfego. Tem uma palavra que todo gestor de tráfego vai saber, que é o subido, né? Por causa do sobral. São palavras sagradas que só quem é daquela área sabe conversar. Você vai perceber que, por exemplo, você poderia fazer o Primal Branding do Steve Jobs. Você poderia fazer o Primal Branding da Apple. E você pode criar elementos, principalmente para a equipe interna, que façam sentido, por exemplo, sei lá, o AirPod, qualquer coisa, né? Então, por quê? Porque tem uma história ali interna que o pessoal sabe, etc, etc. Você vai entender isso em todo o contexto, tá? Então, número um, a história de origem. Número dois, crenças, valores. O que aquela pessoa, aquele empresário que começou aquilo ali, queria? O que ele acreditava? Quais são os princípios dele, né? Número três, os ícones. Então, tem vários ícones que representam coisas importantes, né? Pensa, o principal ícone que você bate o olho e já lembra. Uma maçã, o que você já lembra, né? De marca. Esqueci o nome que eles chamam em inglês. O símbolozinho da Nike lá. Ah, esqueci o nome. Logo é um ícone. Pensa, quando você vê um mocassim, você lembra de quem, né? O cara estiloso aí, né? Pensa comigo. Quando você pensa... Pensa na Bíblia. O que a Bíblia representa, né? Então, toda a parte cristã, etc. Então, ícones específicos. Quando você pensa... Pensa numa formatura, na pessoa que está atingindo o que ela quer. Cara, ela tem o chapéuzinho de formatura. Ela tem a roupa de formatura. Ela tem a festa de formatura. E é tudo conectado. Porque aí tem os ritos de passagem. Já, já vai aparecer para você. A festa de formatura. Por exemplo, o casamento. Pensa em ícone para o casamento. O véu da noiva, o vestido branco. Os rituais. Acabamos de falar. Esses rituais aqui, no nosso local de empreendedorismo, a gente pode pensar nos rituais barra experiências. Principalmente experiência do usuário. Então, pensa nos rituais de ligar para um banco para resolver coisa. Mas no passado, que não tinha os bancos digitais. Tanto que era desagradável você ter que ir no banco para resolver qualquer coisinha. Os pagãos. Isso aqui é muito legal. Que é o seguinte. Ao você falar que você é algo, para ficar claro, você tem que mostrar contra o que você é. Entendeu? Então, por exemplo, a pessoa que é cristã, aqui, quem que é pagão dela? Quem não é cristã ou quem é totalmente oposto, tipo satânico, etc, etc. Sempre vai ter o antagonista. Entende? Então, sempre tem esse antagonismo. E tem uma rivalidade ali. Não precisa nem ser tão, tipo assim, antagônica e tal. Mas, por exemplo, quem é fã número um do Cristiano Ronaldo, muitas das vezes, é o Ronaldete, né? Ali, ele já vai dar uma zoada no Messi. O Messi é não sei o quê. Aí, quem gosta do Messi vai falar Cristiano Ronaldo ou Cristiano Penaldo, que só faz gol de pênalti. Entende que são os pagãos? São os contrários? Então, por exemplo, quem faz lançamento é contra o perpétuo. Quem é do perpétuo fala mal do lançamento. Mais ou menos essa ideia. As palavras sagradas, como eu já falei para você. Pensem as palavras que são da nossa área. Roy. Não é todo mundo que entende de Roy, né? Tio Zucchi. Eu falo Tio Zucchi para vocês. Vocês entendem, né? Eu sou subido. Olha lá. Subido. Isso, Swash, que eu estava tentando lembrar. O que mais? Pensa em palavras da nossa área. Pensa, sei lá, jargões de alguma pessoa da nossa área. Então, pensa, por exemplo, o Fint. Vocês falaram do Fint, ele está em live. Outlier. O que mais que ele fala? Aquelas frases. Não é porque eu estou de home office que eu tenho que ir trabalhar igual um Mulan. Frases, jargões. Tudo isso são palavras sagradas. Entende? Para aquilo que você está analisando. Para a empresa. Para a pessoa. Para o mercado. Entendeu? Para o departamento. E, por fim, não pode ter um elemento de branding ali forte sem você realmente ter um líder. E é tudo conectado. Por exemplo, o líder normalmente está conectado com a história de origem. E aí tem as virtudes dele. E aí tem algumas coisas que representam isso. Tem alguns rituais que fazem isso. Tem as pessoas que são contra. É tudo conectado. Quando você tem esses sete elementos trabalhando junto, você tem muito mais potencial de ter uma marca que realmente grude. De você conseguir criar uma tribo. Uma comunidade. Dar uma sensação para as pessoas de pertencimento. Marçal é top nisso. Ele é excelente nisso. Pensa aí. Quer ver? As palavras sagradas. Marçal. Tem aquela... Junto até depois do fim. Estamos juntos até depois do fim. Junto até depois do fim. É uma clássica dele. Tem outras também. Tá. Continuando. Juntas essas partes formam o código primitivo da construção de um sistema de crenças. Marcas são sistemas de crenças. Marcas bem feitas, né? Pessoal, pensa o seguinte. Tem um produto. Quando você fala da marca, é algo que vai realmente diferenciar ela. Então, pensa um café. Você está querendo comprar um café. Café do seu João ali da esquina. Da dona Maria ali. Cara, você não vai nem lembrar. Tipo assim, não tem algo que você estava passando, comprou porque você queria um produto. Agora, quando você pensa na Starbucks, é um produto embutido em uma marca. Pode nem ser tão bom aquele produto. Mas a marca valoriza o todo, né? Com todas as sete peças do Primal Code juntas, você cria um sistema de crenças. E produtos nos quais as pessoas acreditam. Galera, quando você cria algo que elas acreditam, o boca a boca funciona. Elas continuam parte daquilo. Elas defendem a sua marca. Principalmente se você tem alguém contra aquela marca, né? Pensa em política, por exemplo. Aqui no Brasil, direita versus esquerda. Nos Estados Unidos, republicanos, democratas. Mesma coisa. Quem está de um lado aqui, normalmente, vai ser pagão do outro lado. Acreditar é pertencer. Quando você é capaz de criar marcas nas quais as pessoas acreditem, você também cria um grupo de pessoas que sentem parte, sentem que pertencem. Pessoal, daqueles elementos, o que o pessoal mais erra, normalmente, é nas crenças. Na minha opinião. Opinião, tá? Você não conseguir transparecer realmente quais são os valores que você ou a sua marca carregam. E uma vez que você consegue transparecer isso, você vai atrair muita gente que vai ser fiel àquilo. Por quê? Porque aí vira uma questão mais profunda, mais filosófica, mais interna. Não é superficial. Entende? Então, quando a Apple lançou a campanha do Think Different, Pense Diferente. E aí tinha aquela propaganda icônica, clássica, né? Depois a gente pode até pesquisar aqui. Nem vai dar para eu mostrar para vocês, porque eu ia ter que compartilhar o vídeo, etc. Ia ter que mudar lá no StreamYard. Mas, aquela, tipo, alguns chamam eles de loucos, desajustados, não sei o quê. Você pode até não gostar deles, ou não sei o quê, mas você não pode ignorá-los. Não pode ignorar que eles mudam o mundo. Eles são loucos o suficiente para mudar as coisas. Entende? Pense diferente. E aí vem a Apple. Você percebe que ela não fala assim, nosso computador tem um processador de tal, tal, tal. Não, não, não. Vai além. Pensa na Coca-Cola. Eu adoro pensar nisso na Coca-Cola. Galera, produto Coca-Cola. Um líquido gaseificado preto. Uma viscosidade, não sei, meio termo. O que mais? Enfim. Você vai vendo ele. Tipo, eles não citam nada disso. Com adição de ácido, não sei o quê, carbonatado. Tem uns negócios assim, né? Não, eles não falam isso. O que eles falam? Não sei o quê. A felicidade, como que é? Felicidade. Alguém lembra de cabeça aí? Eu lembro da palavra felicidade. É, abra felicidade. Alguma coisa assim, né? O da Coca. Alguém digita aí pra mim, por favor, porque eu fiquei curioso agora da frase completa. Mas, enfim, a Coca vende a experiência. Quando você pensa nas propagandas da Coca, você pensa no Natal em família, por exemplo. Família reunida. É, abra felicidade, né? Ninguém sabe. Ninguém editou. É, abra felicidade. Meu moleque, quando vê que vai abrir uma Coca, fica até feliz. Boa. Acreditar é pertencer. Ah, não. Isso eu já falei. Esse senso de pertencimento é o centro da famosa hierarquia de necessidades humanas, apresentada pelo psicólogo Maslow, né? Então, tem aquela pirâmide dele lá, das necessidades básicas e tal, mas as pessoas querem pertencer. Uma frase que você não pode esquecer. As pessoas querem fazer parte de algo maior do que elas. Seja em religião, seja em movimentos, seja em política. Qualquer coisa que ela seja só um parafusinho ali pequeno, ela gosta. E aí, ela vai conectar com outras pessoas daquela... É engraçado, por exemplo, quem já foi para o exterior e encontrou um brasileiro, sabe como que é a sensação? E quando essa pessoa é de Uberlândia? Cara, tem uma conexão imediata. Se você encontrou duas pessoas no exterior, pessoa A, que é super agradável, mas você não sabe, pessoa B, que pode ser chatona e tal, mas ela é de Uberlândia, da mesma cidade. Vixe! Alucinados por beisebol, os nerds, os geeks, ciclistas, crossfiteiros, todos querem pertencer a algo maior do que nós mesmos. Galera, crossfit em si, cara, eles conseguem um senso de comunidade que nenhum outro local consegue, nenhum outro esporte eu vejo conseguir, né? Então, os crossfiteiros, eles criam aquele senso de comunidade. Pode ser que você nem goste tanto dos exercícios e tal, mas ali, cara, é a galera junto, é correndo junto na rua, é pegando pneu e tal. Senso de comunidade, pertencimento, algo maior, né? O que chamamos de Primal Branding é a habilidade de fazer as pessoas se sentirem melhor com a sua marca do que com outras marcas. Então, ela sentir algo diferente pela sua marca, sentir. Ela tem um diferencial. E quando tem um diferencial, você pode ter até uma parte que ele fala ali, você pode cobrar de 20% a 200% mais que não tem problema, porque tem o diferencial. Mesma coisa quando você pensa, galera, é bem provável que você possa pegar um, não sei qual produto, mas você encontra um produto da Apple e da Xiaomi que tem as mesmas características técnicas. Cara, vamos, não sei qual deles, etc. Não vamos entrar em briga aqui, tá? Mas quando você pega esses dois que são iguaizinhos, cara, pelo branding criado, no geral, as pessoas vão pagar muito mais no da Apple. Mas é o mesmo produto técnico. Mas não, tem a maçãzinha, tem o que representa por trás, né? Tem o status que foi criado em cima disso. Encontrar, gente, o berlã de viagem é praga. Bom demais. Se você tem uma marca na qual as pessoas acreditam, você tem uma marca na qual as pessoas se sentem pertencentes. E ali as pessoas defendem essa marca, né? Você quer ser apenas mais um produto na prateleira, mais um, ou você quer ser significativo e desejado? Ter uma marca. Perceba a diferença aqui? Produtos, vamos chamar de produto seco e produto com marca. Beleza? Produto seco. Nada foi criado, não tem conexão nenhuma. É o produto pelas características técnicas do produto. Marca. O produto é uma parte. A marca é maior, né? Pode assistir um trechinho de uma live minha. Se você já gostou desse trechinho, imagino que sim, porque você ficou até o final. Você vai assistir agora a live completinha. Nossa, sua cabeça vai fazer assim, ó. Você vai agora aqui embaixo na descrição do vídeo ali no YouTube e lá tem o link pra live completa. Então você vai fazer isso agora e vai lá assistir.